Música Pecuária em Foco Música Música Produzir touros melhoradores é uma arte É preciso ter matéria-prima, matrizes de primeiríssima qualidade E aqui na Jatobá tem e em quantidade Música Também é necessário dominar as técnicas de esculpir os melhores acasalamentos Música Utilizando o olhar apurado Música Os programas de melhoramento e os animais de maior valor genético E isso aqui é fácil Já que eles são por seis anos os melhores criadores nacionais da raça Nelore Música E depois, com os bezerros já nascidos, é só ir lapidando Com manejo correto, alimentação adequada e para garantir a rusticidade, criar totalmente a pasto Música E assim, eles produzem em larga escala Obras-primas para quem, assim como eles, entendem que criar bezerros precoces e produtores de carne É mais que somente números no computador É um trabalho completo e diário É a arte da pecuária eficiente E 240 destes animais, capazes de melhorar a produtividade de qualquer rebanho Serão disponibilizados ao mercado, dia 12 de maio, no leilão de touros genética Jatobá O nosso foco hoje é muito no macho, no touro, até pelo nosso histórico A gente faz apenas um leilão por ano de reprodutores E a gente caprichou bastante, a gente apartou aquilo que a gente tem de melhor aqui na fazenda Tem um foco muito grande na rusticidade dos animais Tem acabamento de carcaça, em abertura de costelas e precocidade Que são os fatores que fazem a diferença na produção de carne, que é aquilo que a gente busca Mas tudo isso sem esquecer jamais da importância do racial, que faz parte dessa raça Todo ano a gente acaba pinçando alguns animais mais importantes Que são animais que saíram, que a gente tirou do time de pista Para colocar no leilão e abrilhantar um pouco mais essa nossa oferta Em pista a gente acredita muito que essa avaliação, em conjunto com as avaliações da BCZ e outras Acabam trazendo um resultado ainda melhor Dois deles são filhos da nossa mais importante doadora, que é a Jolie Fiv do Mura Que é a tetracampeã melhor matriz nacional pelo ranking da CNB Espero que vocês apreciem Uns 15 anos atrás, já para cá, nós estamos com uns 95% da nossa vacada de campo Fazendo um trabalho em cima de avaliação genética Usando touros provados, os principais touros que hoje tem no mercado no Brasil E sempre levando em conta características importantes para a produção de bezerros Para lugar de corte, eu vou olhando precocidade, carcaça, rusticidade Se estouro, trabalhar em qualquer parte do Brasil E toda a parte reprodutiva, as características que são importantes na reprodução Os animais são avaliados desde o nascimento Sempre avaliando o desempenho de cada animal Olhando sempre as mães que produzem os melhores filhos, os filhos mais pesados Então é tudo feito um trabalho para se enquadrar dentro do programa do PMGZ Com o DEP, as animais, a gente vem melhorando a avaliação a cada ano Que dá uma segurança para a gente colocar esses animais no leilão E que os compradores vão fazer um ótimo negócio Então acompanhem o nosso leilão, o nosso único leilão de touros Dia 12 de maio, a partir das 9 da manhã pelo Canal Rural Conto com vocês Então o seu encontro marcado com a genética Jatobá É no dia 12 de maio, domingo, a partir das 9 horas da manhã Aqui pelo Canal Rural Pecuária em Foco